E desta tarde, seis testemunhas tinham sido ouvidas. A primeira delas, o filho do casal, que falou por 40 minutos. O senador boliviano, Roger Pinto Molina, prestou depoimento à Justiça Federal hoje à tarde. O depoimento foi solicitado pela defesa do diplomata Eduardo Saboia, que participou da fuga do senador para o Brasil no dia 22 de agosto. Durante o depoimento à quarta vara da Justiça Federal em Brasília, o senador boliviano, Roger Pinto Molina, relatou os 455 dias em que esteve abrigado na Embaixada Brasileira, em La Paz, na Bolívia. Disse que foi ameaçado de morte depois de denunciar supostas ligações do governo de Ivão Morales com o narcotráfico. Em Bolívia, ser opositor é um delito. Criticar ao governo é um crime. E denunciar ao governo, como eu disse, é pouco menos que suicídio. O senador, que tem mandato até 2015, abandonou o país com a ajuda do então encarregado de negócios do Brasil em La Paz, o diplomata Eduardo Saboia, que foi retirado do cargo e responde a processo na Justiça pela participação na fuga. Eu sou eu, sou um funcionário público, eu cumpri ordens, eu cumpri minha obrigação, eu fiz aquilo que era a opção que havia naquele momento, para salvar uma vida e para defender meu país. Quem partiu essa ordem? Ah, essa é uma pergunta que eu não vou responder. O depoimento do senador boliviano foi solicitado pela defesa do diplomata Eduardo Saboia no processo movido contra ele. Durante a audiência, o advogado do senador, Fernando Tibúrcio, aproveitou para denunciar à Justiça ameaças que ele teria recebido do Itamaraty, caso o senador vá depor no Congresso Nacional. O secretário-geral me disse, doutor Fernando, o senhor tem o telefone do senador Roger Pinto? Eu falei, é claro, passei o telefone. Ele disse, eu vou ligar, porque eu vou ligar, estou ligando para o senhor e depois eu vou ligar para ele. Ah, pois não. Aí ele me fez isso, me disse isso. Eu tenho instruções para dizer ao senhor que se o senador prestar depoimento no Congresso, ele vai ser expulso amanhã. A assessoria de imprensa do Itamaraty informou que o secretário-geral do Ministério, Eduardo Santos, não ameaçou o senador boliviano, apenas recordou o parlamentar sobre os termos da Convenção de Caracas, que trata de asilo diplomático.